Oh, terra amada Eu sou da fazenda caiana Gosto de vaca paranda Minha terra é meu lugar Sou vaqueiro apaixonado Amo a vida ligado É nela que eu vou ficar Macaparana me esquenta Terra que se apresenta O pivô da região O sul cumprido eu conheço A goa grande agradeço O carinho da multidão E piraua você já viu Terra que faz muito frio Lugam onde se mora Terra que a gente venera Veja que serra tão bela Você vai se apaixonar Alô Macaparana Oh, terra amada Oh, terra amada e querida Onde eu passo a minha vida Junto com a multidão Macaparana me esquenta Terra que se apresenta O pivô da região Eu levanto, acordo cedo Sou vaqueiro e não tenho medo Amo essa profissão Macaparana, joia rara Onde você se depara Com o carinho da multidão Sou da fazenda caiana Gosto de Macaparana Minha terra é meu lugar Sou vaqueiro apaixonado Amo a vida de gato É nela que eu vou ficar Música 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 Macaparana, minha terra Eu sou o teu filho Tu és minha mãe Nos teus passos No teu colo Eu fui balançado Eu me apaixonei Tu és minha casa Tu és meu aconchego Minha cama, minha rede Tu és o meu berço Que no tempo de menino Fui me balançar Eu te agradeço Eu te agradeço E agora eu vou cantar Macaparana, que cidade linda Tu és os olhos da menina Mas linda em toda região Por isso eu canto Com emoção Eu te agradeço Eu te agradeço Eu te agradeço Tchau, tchau.